Estelionatários são presos acusados de fazer compras com cartão de vítima em Santana do Araguaia. A Polícia Militar de Santana do Araguaia, sul do estado do Pará, prendeu na última terça-feira, dia 11 de julho, quatro pessoas, todas acusadas de crime de estelionato. De acordo com informações da própria Polícia Militar, uma guarnição em serviço recebeu uma denúncia de que um homem havia furtado o cartão bancário de uma senhora e que estaria fazendo compras no comércio local. A equipe policial saiu à procura do criminoso, que foi localizado na companhia de outras três pessoas. Com eles, os agentes apreenderam vários objetos comprados com o cartão da vítima. O quarteto foi encaminhado até a Polícia Civil de Santana do Araguaia, que deve investigar o caso.